Salve rapaziada, aqui é o Nins, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 2.698 dólares e 86 centavos aqui no site O que que eu fiz, velho? Se você não tá ligado lá no meu Instagram, rapaziada, eu postei uns installs fazendo um aprimoramento de 500 dólares Mais ou menos 500 dólares pra uma Alpe The Price de 2.698 dólares e 86 centavos e deu bom com 14% de chance Rapaziada, 565 dólares, 14% de chance pra ela, rapaziada, Alpe The Price, moleque, será que essa parada dá bom, velho? Vamos ver, mano, vamos que vamos Opa Ah, mano, o bagulho é louco, rapaziada, deu bom, mano, 560 dólares pra Alpe linda The Price, mano, daquele jeito, rapaziada, mano Essa Alpe é linda demais, mano, e deu bom, é isso aí Deu bom pra caramba isso daqui E eu vendi essa Alpe Eu vendi essa Alpe porque eu quero abrir isso aqui tudo de caixinhas, fazer alguns aprimoramentos, fazer muita coisa aqui no CSGO.net E, obviamente, eu quero terminar esse vídeo aqui com mais de 2.698 dólares aqui no site e 86 centavos Fechou, rapaziada? Mano, vamos que vamos que isso aqui é muita grana, rapaziada Eu quero transformar essa grana que eu tenho aqui no site em skins de CSGO Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos e vamos profitar pra caramba E, mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net e depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita NINJA, que vai te dar 40% de saldo a mais totalmente de graça E aqui você vai escolher o método que você quer depositar Tem cartão de crédito, tem pelas suas skins, tem por boleto, tem por PayPal e diversos outros métodos, fechou? E aqui embaixo você vai colocar o valor que você quer depositar e depois vai clicar em adicionar fundos à sua conta Se você depositar de 1 a 4 dólares, você vai ganhar um brinde de 6 reais E você pode escolher entre uma K47 Porta de Elite ou uma Glock Partido Se você depositar de 4 a 20 dólares, você vai ganhar um brinde de 10 reais E você vai receber uma WP Fobos e também uma Glock 18 Gavião de Guerra Você vai receber as duas skins Se você depositar de 20 a 40 dólares, você vai ganhar um brinde de 25 reais Que você vai poder escolher entre uma K47 Hot Rod e também uma USP Cortex Se você depositar de 40 a 100 dólares, você vai ganhar um brinde de 50 reais Que no caso é uma K47 Tons de Preto Se você depositar de 100 a 400 dólares, você vai ganhar um brinde de 150 reais Que no caso é uma K47 Asimov Mano, se você depositar acima de 400 dólares, você vai ganhar uma faca de brinde de 800 até 6 mil reais Mano, excelente demais Ah ninja, eu depositei 400 dólares, eu vou receber que faca? Uma faca de 800 reais Ah ninja, eu depositei 500, 600, 700, 800, 1000 dólares Eu vou ganhar que faca? Aí a sua faca vai aumentando de preço, podendo chegar até 6 mil reais Fechou? E aqui do lado, mostra quantas skins tem disponíveis Fechou rapaziadinho? Lembrando que todos os brindes são enviados ao vivo lá na minha livezinha O nick tá aparecendo aí na tela pra vocês Ou seja, se você utilizar o código ninja, você vai ganhar 40% de saldo a mais lá no csgo.net Totalmente de graça e ainda ganha brinde, mano É só vantagem rapaziadinho, então aproveita esse mês pra depositar Tá valendo bastante a pena, fechou? Então vamos que vamos Cara, vamos começar bem de boa Vamos começar aí abrindo 10 caixas de faca Tô zoando, mano Vamos começar abrindo aí 4 caixinhas de class field pra gente ficar de boa E hoje eu quero abrir só caixa cara Ah mano, hoje eu quero... Só tô abrindo 4 class field só por abrir mesmo Só pra aquecer, que é o que eu sempre gosto de fazer Mas eu quero mesmo Memo, não é mesmo não, é memo Abrir caixa cara, velho Deu 21 doll Beleza, ah é? Então vamos fazer o seguinte, velho Vamos fazer o seguinte, velho 4 caixas de faca Que bagulho é louco 900 doll em caixa de faca 900 dólares em faca Vamos ver Se isso aqui fizer uns 1.200 tá bom, hein Não, mas às vezes é muito profit, né mano Só se eu quero... Talãozinha tá em Gertup, mano Ah não, velho Não é possível, cara 988 dólares Só essa tal Vamos ver o 489 Deu profit pra gente, cara Vamos ver se a gente consegue abrir alguma caixa de luva aqui no site Ah, caixa de luva não dá pra gente abrir Então vamos abrir outras caixas caras aqui no site Tem a New Knife também que não dá pra gente abrir Vamos abrir então Hyper Knife Vamos abrir 4 Hyper Knife Mano, vamos terminar essa parada no profit, rapaziada Vamos terminar essa parada no profit Vamos ver o que a gente consegue fazer Opa, 2 faquinhas Bem que podia ter ficado, né Que era 3 Mas veio 2 facas 350 dólares Gastei 328 Deu bom 1.414 dólares Vamos abrir 4 caixinhas do Saulo Rapaziada Pra ver se dá bom essa parada aqui 4 caixinhas do Menino Saulo Vou arrumar esse Menino Profit pra gente Interessante Depois eu quero abrir 10 caixinhas do Saulo, mano Opa, os Pico Confirmed Beleza Só os Pico Confirmed É mais de 50 dólares Deu 94 Deu bom Vou pegar aqui E vou abrir 10 220 dólares Na caixinha do Menino Saulo Rapaziada Será, velho Que dá bom essa parada? Vamos ver O que podia passar Que era faca, né Mas veio mais imóvel Pelo menos pra gente Deu 140 dólares Não deu profit Vamos voltar pra caixinha de faca Aqui Eu falei pra vocês Só abrir caixa cara Então vamos abrir só caixa cara Vamos abrir 2 caixinhas de faca aqui 460 dólares Depois dá pra gente abrir De 1 em 1, rapaziada Opa Nossa E aí é coisa linda, velho Olha essa flip, cara Beleza Deu 560 dólares Deu bom Vou abrir mais 4 Ah, eu vou abrir mais 4 E esses 180 dólares A gente faz alguns aprimoramentos aqui no site Pode ser até alguns aprimoramentos arriscados Beleza Caramba, de talon Que coisa, mano Deu muito bom isso aqui 497 dólares Gostei 180 dólares aqui no site Vamos fazer o seguinte, mano 180 pra 500 Ah, mano Sem migué, velho Eu não vou ficar de migué Não sei o que Não, não vou ficar não, velho Vamos fazer o primeiro upgrade de 100 dólares Aí, tá bom 99 dólares 14% de chance Só pra que Ó, se eu tivesse botado meus Meus cento e poucos dólares Não teria dado bom Ou seja Se der bom esse próximo aqui Eu joguei muito 12% de chance E... É, também não deu bom, né Então eu não podia fazer muita coisa Velho, comecei esse vídeo com 2.700 dólares Mais ou menos 2.698 Tomei com 2.675 E a gente faz o que? Mano, troquei uma Alpdprince por várias skins Da hora Consegui montar um inventário aí Lindo, cara Ah, ninja O que você preferia? Ter solicitado a Alpdprince Ou ter solicitado todas essas faquinhas? Cara Em questão de liquidez, rapaziada Eu conseguiria vender todas essas skins aqui facilmente Um pouco mais rápido Que a Alpdprince Provavelmente Só que o lance da Alpdprince é o seguinte Ela é uma skin High Tear Ou seja Colecionadores gostam muito dela Conseguiria vender ela em minutos Mas em questão de conseguir vender com o tempo e tal Poderia valer a pena eu solicitar essas skins Então, na minha opinião, ficaria a mesma coisa Solicitando essas skins Alpdprince Mas o que eu preferia Obviamente tem uma skin High Tear Né, velho? Uma Alpdprince é uma Alpdprince Não tem jeito, rapaziada Alpdprince, Alpdprince Vamos fazer alguns upgrades aqui então, rapaziada Vamos tentar conseguir Dessa Bowie aqui A gente tenta conseguir uma skinzinha um pouquinho melhorzinha Fechou? Mas é uma Bowie Uma Bowie é linda, né, velho? Vamos tentar conseguir Essa Falconzinha Profitar 40$ Será que vem? 50% de chance? Ah, vem sim, mano Aí, mano Começamos esse vídeo com R$2.698 Com certeza eu já tô com mais de R$2.698 Tô aí com R$2.722 Um profit de R$22 Excelente, rapaziada Mano, o que eu vou fazer, velho? Vou solicitar algumas skins aqui pra sortear pra vocês Esse vídeo aqui eu vou sortear uma skin da hora, hein? Vou sortear essa Phantom Jupiter aqui de R$11 De mais de R$50 Geralmente sorteio skin de R$5 Vou sortear agora uma skin de R$11 Então você pode ganhar essa skin totalmente de graça, mano Como é que você faz pra participar? Mano, é muito simples, cara Deixe um comentário da hora sobre esse vídeo aqui nos comentários E o nick do seu Discord do lado E comenta o seu trade link lá no servidor do Discord, fechou? E mano, deixa aquele like no vídeo se possível E verifica se você já é inscrito no canal E mano, o que eu vou fazer, rapaziada? Pra falar pra vocês Se liga só Eu faço lives, fechou? Eu jogo com a rapaziada Eu mando brindes Eu faço sorteio de skin de CSGO E ninja, eu tenho algum brinde pra receber Eu queria receber É só aparecer lá na minha livezinha Fechou, rapaziada? Eu faço lives aí todos os dias na parte da noite Tem sorteio de skin de CSGO E eu jogo com a rapaziada Eu troco ideia A gente conversa Pô, a live é muito da hora E ainda mais que tem lojinha de skins de CSGO Como assim, ninja? Você ganha pontos E troca por skins de CSGO Por grana Por gift card Ih, tem muita coisa lá Giftcardcsgo.net, fechou? Tem muita coisa da hora Fechou? Então aparece lá na minha live Pra quem é sub Você não sabe que a sub funciona da seguinte forma Você me dá 8 reais E eu te retorno 20 reais mais ou menos Fechou? Se você ver todas as lives durante o mês Você consegue 20 reais ou mais tranquilamente Fechou, rapaziada? Retorna não, né? Você consegue ganhar Então vamos que vamos, rapaziada Vamos esperar a tradezinha chegar E o que eu vou solicitar pra uma inventária? Eu não sei Eu vou solicitar pra uma inventária, rapaziada Deixa aqui Deixa aqui Depois eu vejo Deixa aqui que depois eu vejo E mano, só pra falar pra vocês Que está tendo um sorteio Pra quem depositar lá no Insane.gg Com o código NINJA30 Que você vai ganhar 30% de bônus E ainda vai participar do sorteio, mano O sorteio, rapaziada É de uma faca talon Aço azul De 2 mil reais Você pode depositar qualquer valor Acima de 1 dólar E preencher esse formulário aqui Fechou? E ninja Eu vou depositar mais de 200 dólares Se você depositar mais de 200 dólares Você vai ganhar um brinde muito da hora E ainda vai participar do sorteio Ou seja, mano Você pode depositar qualquer valor E acabar ganhando uma faquinha aí De 2 mil reais Ou se você for depositar um valor muito alto aqui No Insane.gg Fala pra mim que eu também vou conseguir pegar um brinde muito da hora pra você Fechou, rapaziada? Moleco White Prende o formulário, mano Participa desse sorteio Moleco White Lembrando E lembrando Pra você participar Você tem que ter depositado a partir do dia 1 de junho Fechou, rapaziada? Então, moleco White Vamos que vamos O sorteio está aí O link desse formulário está aqui na descrição Mano, chegou a skin E não sorteio de vocês Uma K47 Phantom Deu pelo com 4 adesivos Da hora demais Mano, essa cara tá linda, velho Factory New 4 adesivos holográficos Tá valendo muito a pena você participar do sorteio desse vídeo Se liga só, rapaziada Olha isso, velho Flow 0.03 Não tô conseguindo girar arma Porque meu jogo tá travado Fechou, rapaziada? Mas olha isso aqui, cara Você pode ganhar isso aqui de graça, velho Vamos dar uma olhada no preço dessa skin Ah, mano O bagulho foi louco, velho Ah, o bagulho foi louco 72, mano Você pode ganhar 72 reais totalmente de graça Não preciso nem falar muita coisa, né? Os adesivos não são muito caros São bem baratos Mas ficou lindo na arma, rapaziada Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui!